Os corpos dos empresários Leonardo Rodrigues da Rocha, de 43 anos, e Bruno Rodrigues da Rocha, de 38, foram liberados do IML de Goiânia nesta quinta-feira. Um amigo da família acompanhou a situação. Conheço deles há mais de 20 anos, nós moramos na mesma rua, moramos na mesma rua e a cidade de Itaiobeiras se encontra hoje em luto. Os corpos chegaram a Itaiobeiras na madrugada desta sexta-feira e foram levados para a Câmara Municipal. A cerimônia foi aberta ao público e uma estrutura especial foi montada. O prefeito de Itaiobeiras, sócio dos empresários, lembrou com carinho dos amigos. Dois amigos, bons pais, bons filhos, bons cidadãos, grandes investidores. Outro sócio de Leonardo e Bruno também lamentou a morte precoce dos irmãos. É um momento de muita tristeza, dado o perfil empreendedor, perfil social, de amizade, companheirismo de Léo e de Bruno. É um momento de luto, de muita tristeza, para nós, amigos dele, para a família muito grande e para a sociedade de Itaiobeiras como um todo. Os irmãos estavam a bordo do avião que caiu na tarde de quarta-feira em Goiânia. A aeronave saiu de Itaiobeiras, no norte de Minas, e levava os empresários e outras quatro pessoas para um congresso. Leonardo e Bruno chegaram a ser socorridos, mas morreram no hospital. Os outros tripulantes sobreviveram. A gerente de marketing, Indira Mendes Maia, foi a primeira paciente a receber alta. Ela deixou o hospital nesta quinta-feira em uma cadeira de rodas. Estou bem fisicamente, não tive nenhuma fratura considerável, só uma luxação numa vértebra, mas não é nada cirúrgico. E só dou pela pancada, mas eu estou bem. Indira se emocionou ao lembrar dos detalhes. Eu nasci de novo, porque é inexplicável. Para mim é isso. Foi muito rápido, o atendimento foi muito rápido, os cuidados foram muito rápidos. Foi tudo da melhor forma possível. O estado de saúde do piloto Roberto Pereira Júnior, de 48 anos, é considerado estável. Ele segue internado em observação. Mesmo caso do engenheiro Vinícius Duarte Alves Rodrigues, de 31 anos, que está consciente e é acompanhado por uma equipe de ortopedia. Já Priscila Fagundes Amaral, de 31 anos, segue entubada e o estado de saúde dela é considerado grave. Duas mulheres que estavam no sobrado no momento do acidente não ficaram feridas. Apesar de sempre terem vivido em Taiobeiras, os irmãos Leonardo e Bruno nasceram aqui em Montes Claros. Amigos contaram que eles começaram a trabalhar bem novos, quando ainda eram menores de idade. Em pouco tempo, abriram a primeira empresa e logo expandiram os negócios em toda a região. Os empresários comandavam um grupo com 46 empreendimentos. O cunho empreendedor deles era muito forte. O Léo tinha uma capacidade de enxergar uma pedra bruta e o Bruno de lapidar essa pedra. Então, é uma perda irreparável. A gente acredita que pela solidez da empresa, do grupo atativa, eles vão, a família, junto com os outros parceiros, tocar e tentar amenizar essa perda. A gente sabe que o capital intelectual dos dois era muito forte e isso é insubstituível. Os corpos serão sepultados na tarde desta sexta-feira em Taiobeiras. A gente sabe que o capital intelectual dos dois era muito forte e isso é insubstituível.